E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast Galera, a continuação da nossa gameplay Última missão Vamos dar uma recapitulada aqui Nós temos aqui Alguém falou em Yoga Essa aqui foi a última missão que nós fizemos Lá do Michael Beleza, até que Só tem mais uma missão ali de estranhos e doidos nele Tá ali o número 1 E vamos começar a fazer algumas missões Com o Trevor agora Beleza, vamos continuar Galerinha, desce o like, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Belezinha Bora lá, bora subir Estamos aqui na casa do parente Do Wade, né E Bora lá, galerinha O Trevor, o Trevor é um Trevor é um o que? O Trevor é um bom cara Ele criou a família e tem um filho, não é? Então é isso, certo O reconhecimento do porto, galera Essa é a missão de hoje, viu? O que é que eu não estou com tantas mulheres Um homem solucionado? Um homem solucionado O que é um homem solucionado? O que é um homem solucionado? Floyd, eu sou aquele tipo de pessoa O que é um homem solucionado? E bora lá, galerinha Vamos lá no porto Ei Ei Vamos lá, então O que você tem para mim? Como eu disse, eu não sei o que temos Você vai ter que ser mais exato na sua pergunta, senhor Ah, nós estamos procurando algo para roubar Sir, eu stole um papel na escola, e eu estou desculpando E eu estou desculpando E eu estou desculpando O cara sempre trabalha com a stick em a mud Olha, senhor, por favor Diga-me o que você quiser E eu vou fazer o que você quiser E eu vou ajudar você a encontrar Aqui é o problema Eu não sei o que eu quero É um pouco, bem, como pornografia Você é um perfeito Eu não sei o que eu posso dizer Mas eu vou saber quando eu vejo Você não está ajudando a minha compreensão Tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas como é isso? R$236 bilhões de carga Ele veio até o port de Los Santos Ele é realmente bom com números Eu não quero ir para um carro full de pincelos, Floyd Você precisa nos dar a conta do que está chegando Nós não sabemos o que está dentro da cadeia Eles certamente não colocam as taxas Eu não percebo O que é algo diferente? O que pode indicar algo? Não, é, tudo bem Tem todos esses caras de Meriwether caras Margais Sistemas demographer Meriwether Security Consulting Caso de Meu back's gone! Os caras de fora do marco em 20 países em todo o mundo e recentemente se torna a operação em os Estados Unidos? Isso... Parece que eles... Então tem uma prática... Você me deu! Militia na port. Que estão guardando? Esse outro frator... Acho que, agora que você menciona... É bem certo! A frator... Perfeito. Posso chegar em porto? Não, não. Eles não deixam você em algum lugar perto disso. Eles são meio assolos sobre isso, na verdade. O outro dia, meu colega, Ralph... Eu não me engano sobre Ralph! Nós temos que dar uma olhada, tem alguma coisa mais? Tem um monte de meninas de meriwether que estão dentro da casa do navio. Eles têm boatos que estão vindo e fora. Eu ouvi que eles estavam testando alguma coisa. Ok, nós vamos dar uma olhada também. Vamos passar da conversa aqui, né? Bora entrar. Sim, bem-vindo. Vá parquear e chegar ao despacho! Vamos lá, estou apenas a começar. Por que você faz isso? Aqui vem o suco. Eu tenho que entrar. Lembre-se, Floyd. Isso pode ir realmente errado, realmente rápido. Nós temos uma espalhada e eu tenho um botão na equipa de limpeza. Não há nada que o Wade aqui não vai fazer para uma comida fresca. Espero que você tenha um estômago forte, filho. Vamos lá! Você vai me levar para ver esse freio? Sim, está lá. Você tem um helicóptero que vem aqui? Você tem um helicóptero que vem aqui? Você tem um helicóptero que pode pegar um contínuo? Agora, isso é um espaço restrito. Eles não vão deixar nada fora daqui sem a limpeza. Espeitá-se. Espeitá-se. Então, como é que um homem em uma corrida deveria chegar em e fora desse lugar? Bem, nós temos um porto que estrago até 50 metros. Onde está a resposta da costa de limpeza? Bem, eles têm um helicóptero, 45-fotos de avanços, aeroporto. Você não vai se mover muito mais rápido que eles. Espeitamente se você está carregando algo. Talvez eu vou te levar e te levar e te levar ao meio da Miriam-Turner overpass. Eu acabei de dizer que eles tiveram a base de água real covered. Ok. Esse é o freio que eu te disse. O que você acha que pegou em? Nós apenas estive-a-doram. Nós não sabemos o que está dentro dos contatos. Mas? Mas esses são marcados militares. Governo. Tem alguma coisa estranha sobre isso? O que o governo é o freio. Pula-se, passa-se direto. Essa coisa está sentada aqui. Você está começando a arararar minha curiosidade. Aqui. 2 horas. Parece que Forrest ficou no lado errado com alguns caras de meriwether. Você! Você! Nós precisamos de dois caras no ararar. Um par de contatos e o bebê tem que ser levado para F. Isso não é uma pergunta. Vá em cima. Agora! Vá em cima. Nós temos que fazer isso. Como é que eu carregar essa empilhadeira por essa coisa? Eu acho que você quer desculpar o lugar. Nós não temos os contatos. Eles vão ver os contatos. Colocar os contatos. Eu estou nervoso. Você está nervoso. Relaxa! Todos os contatos, senhor. E depois mostra onde a gente tem que entregar. Fechou? Galera, tome cuidado. Não atropelar ninguém. Isso falha a missão. Ele vai estar bem. Tranquilo. Tomem cuidado. Tome cuidado. Terrubar o contato. Têm um contato. Será têm um contato. Elas vão nos ignorar. Eu sei por que eles chamam eles, porque eles lidam como um sonho. Isso não é um ferro, senhor. É uma máquina pesquisa pesada. Obrigado, eu sou mais forte. Você não deveria operar esse carro enquanto está sob a influência. Eu vou operar você sob a influência, se você não se preocupa. Aqui está. Agora eu acho que temos que pegar o outro. Eu vou precisar de uma visão melhor desse carro. Desculpe, mas isso é tão perto do que você vai chegar. Não, não, não. Eu preciso tomar algumas fotos. Vê-los para o meu cara, Ron. Eu preciso de uma visão melhor. Aqui são os cranes, mas... Cranes! Perfeito! Oh, chute! Eles estão tão nos... Por favor, apenas não... E a tachinha! Ei, quem tem que ter que pagar para conseguir esse trabalho? Ser um stevedor costumava ser um trabalho de volta. Agora você pagou a pesquisa de cerveja para puxar uma camada de comprimento. Eu não fui feliciar ninguém para conseguir esse trabalho. Debra os amigos com o... Bem, com o... Com o... Com o... Com o... Você não foi feliciar ninguém, mas Darlene Debbie provavelmente fez. Ela provavelmente gostou disso. Ok. Isso é o topo da camada para mim. Aqui, galerinha, tome cuidado. Não caí, tá? Aqui é facinho de cair. Se vocês... For... Apertar o botão errado aqui, já era. Já caíram aqui. Então... É fácil de cair. Só digo isso. Beleza? Tomem cuidado. Temos que subir aqui. E no topo, né? Lá naquele ponto... Lá naquele ponto... Amarelo, do outro lado. Não estou permitido a camada de camada, meu amigo. Ei... Você precisa de minha rep. Um efeito de união aqui agora? Lá mais que você se der no cabelo... Lá mais que eu posso sair daqui. Isso é você. Vá para essa camada, depois diga na carreira e no cabelo. Sobe, enfim. E é isso aí. Ok, estou sentindo aqui. O que você quer? Aqui, para mim, é melhor virar a visão, ó. Próximo, você tem que ligar o cabine sobre a contínio. Tem algumas luzes no spreader, que devem ajudar com alinhamento. É isso aí. Você está em posição. Ela está lá. Lá de ela. Você conseguiu. Agora pegá-la, para que ela acolhe os outros contínios, e mova-la para o final. Nos levá-la para o final. Baia número 5. Lá no final. Lá no final. O truque, coloque-lo bem lento. Você quer que se arrumasse com a frame da truque. Contaínas fechadas, toda essa freita. E você disse que não estava qualificado. Volte para o outro lado e comecei de novo. Volte para o outro lado! Volte para o outro lado e comecei. Oswaldia 35します. verno 13, 26, 32, 36 hoздava, calumna 38, 32, 31, 34. Portagem para o outro lado e comecei para dentro para um outro lado e comecei para vậy. Вы deus para o outro lado. Brata em Hellra, A União acha que você vai ter estrelas de olho se você trabalha mais mais tempo, tenha um descanso. Uau, eu quero dizer, isso é uma vista, não é? Eu vou tomar algumas fotos para o meu garoto. Aqui na hora de sair, galera, tem que sair do outro lado, tá? Porque ali a gente vai ter que tirar umas fotos ali ainda, tá? Bora usar a câmera aqui, galerinha? Vamos usar a câmera para a gente... Essa daí, Lamar. Bora tirar o aplicativo da câmera. Fotografa a frente do navio. Beleza. Vamos tirar uma foto de um guarda a bordo. É dois. E agora do final do navio. Ó, a parte de trás do navio. Fechou? E é isso, galera. Vamos lá, galera. O que é isso? 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 Não, não, não. Trevor, essas fotos, você realmente está subindo algo. O navio, Meriwether... Sim, sim, eu sei. Diz-me sobre o navio. Se nós colocamos um homem com a arma na frente dele, e temos um homem em porto, eu acho que temos uma boa chance de levar. A maneira que eu vejo, há um contínio debaixo. Eles guardam ele para o governo, mantém ele fora dos livros. Seria tecnologia militares, mesmo assim. Sim, claro. Eu apenas encontrei uma manifestação. Eles testem algo aqui, tem que ser isso. Agora, voltamos para o trabalho. O TPI conglomerado não está vivendo. Só um homem responsável. Claro, sim. Mas eu vou começar a pegar tudo o conteúdo que eu posso ter no Meriwether ao mesmo tempo. Eu tenho um documento aqui em algum lugar. transformative. Mas euEROS acioná o bium. Mas eueramente tomamos um Java maisifinal para conferir. Exatamente. Os dimensos da história em cada estado Sk�� offline, ou menos um Hchidco, Eu precis especiador. Agora, você precisa! Quando探 shavingando com essa gorilla, É, então ela tem 1,00. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.